O local escolhido para o encontro foi o CTG Tarka Nativista. Em torno de 350 mulheres de vários bairros de Pato Branco, além de representantes de entidades assistenciais, marcaram presença. Um dia dedicado à confraternização e à reflexão. Uma roda de conversa foi organizada com o tema autocuidado. Mulheres que atuam na política, em projetos sociais, como empreendedoras e líderes da comunidade, falaram sobre o assunto. O encontro Mulheres Urbanas foi realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Pato Branco. Primeiro, sempre relembrar e celebrar as conquistas das mulheres, pelo mês das mulheres, o nosso Dia Internacional que celebra a nossa bandeira, em busca de igualdade. E também hoje a gente trouxe esse viés importante do que é a mulher ter o autocuidado. Às vezes nessa vida com muitas obrigações, muitas tarefas ao mesmo tempo, trabalhar, cuidar dos filhos, né? A gente trouxe essa reflexão de como não perder vista de si mesmo, de como procurar a felicidade, encontrar o seu propósito e navegar a vida com leveza. Entre as participantes, Zélia Batistela, moradora do bairro Gralhe Azul. Eu adoro, porque aqui a gente encontra amigos, encontra as amigas, que faz muito tempo que a gente já não estava se encontrando, né? Então, hoje é um dia especial para mim, muito especial. Matilde Lopes, que mora no Morumbi, também fez questão de participar do encontro. É divertido, a gente escuta as palavras boas, faz a gente se levantar para cima. É muito bom, muito bom mesmo. Eu gosto muito. As mulheres participaram também de um almoço e a programação seguiu durante a tarde com apresentações culturais. E aí E aí E aí Obrigado.